Alguém quer climatizar aqui, mulher? E aquele jeito de olhar, é muita lenha pra queimar E quando a gente acender, vai dar trabalho pra apagar E só vai tá eu e você, no segundo andar Pode Guaraná e Amendoim, hoje eu tô afim de cabrinha É que só você me deixa assim, com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão, bota aquele vinho pra zelar Tenta, cheirãozinho, põe o som e o incenso pra climatizar É muito xandum e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, a gente matou depois que eu voar É muito xandum e a espalha é a espalha é a espalha A alegria, a alegria, bora aqui, hein, mulher? Fique à vontade, gente Hoje, espera que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar, eu quero aquela luz de rir E aquele jeito de olhar, é muita lenha pra queimar E quando a gente acender, vai dar trabalho pra apagar Só vai dar eu e você Não sigo nada Hoje Guaraná e Amendoim, hoje eu tô afim de cabrinha É que só você me deixa assim, com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão, bota aquele vinho pra zelar Tira o cheiroz e põe o som e o incenso pra climatizar É muito xandum e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, a gente matou depois que eu voar É muito xandum e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, a gente matou depois que eu voar É muito xandum e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, a gente matou depois que eu voar É muito xandum e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, a gente matou depois que eu voar É muito xandum e tudo de bom pra desestressar Lugar!